Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Boa noite. Quero falar na mesa do vice-presidente da Academia de Letras e Artes do nosso município. Senhor Pedro Borges, saudando a ele, eu saúdo a todos os senhores, membros desta maravilhosa Academia. Estamos aqui, nobre e excelentíssima, vice-prefeita Lourença Guilherme, esta noite, para homenagear, de todo o nosso coração, os membros da Academia de Letras e Artes da Serra. Nós, vereadores e dias desta Casa de Leis, nos honramos todos os dias com o brilhante trabalho de cunho literário, linguístico, desenvolvido na nossa querida cidade por vocês. A primeira Academia de Letras foi fundada na França, entre as décadas de 1620 e 1630. Naquela época, os filósofos sentiram a necessidade de mudar a forma do saber. Chegaram à conclusão de que ele não deveria mais ser absorvido pela reflexão, mas pelo questionamento e pelo debate. Completando 20 anos, em 2013, a Academia de Letras e Artes Serrana foi fundada no dia 28 de agosto de 1993 pelo escritor, poeta e trovador, capixaba Clério José Borges e outros 40 homens e mulheres apaixonados pela arte de se expressar através da nossa língua maravilhosa, nossa língua portuguesa. A LEAS é hoje um importante espaço para a divulgação da literatura serrana e espaço de reconhecimento dos valores desta nossa cidade. A Câmara Municipal, esta Casa de Leis, incendiou a sessão solene de criação desta Academia. Sente-se honrada em, mais uma vez, participar deste momento tão maravilhoso, importante e relevante para a história artística, cultural e social do nosso município. Parabéns, parabéns a todos os acadêmicos, parabéns ao nosso sincero agradecimento a vocês. Quero ressaltar os presidentes que estiveram à frente nesses 20 anos de fundação desta instituição tão brilhante e importante para o nosso município. Primeiro presidente, velho Borges, que mais uma vez assume a presidência desta magnífica área. A senhora Nali da Encarnação, o Senhor, desculpa, Nali da Encarnação, o nosso querido e saudoso Marcelo Furtado, quem não conheceu, a nossa querida e ex-vereadora Sandra Gomes, e o nosso querido Paulo Negreiros, que compõe a nossa mesa. E aos acadêmicos que tomam posse hoje a nossa querida exaltação de sinceros compromissos com a nossa cidade, amem a cultura e a literatura como quebra continuada de paradigmas. Porque eu entendo que o conhecimento é o estandarte da liberdade. Esse fardão mostra a responsabilidade e a medalha é para que todos continuem a entroar acordes de aprendizagem. Quero destacar os funcionários e servidores dessa Câmara Municipal da Serra. A nossa querida Márcia Pontarroios e o nosso querido Yuri, que são também pessoas de destaque nessa Academia de Dias. Sinalizo com uma frase de milagre. A menos, as estrelas estão por aí para serem envolvidas, compreendidas e amadas. A menos. Uma salva de palmas para todos os acadêmicos. Aplausos. Obrigada.